Vem, gente, tá na hora. Poppy, a gente vai se atrasar para o casamento real. Vamos casar! Tronco! O que foi? Ah, quer dizer, nós vamos casar a Bridget e o Gristle. É. Ah, porque seria estranho a gente se casar. É, muito estranho. Galera, que despedida de solteira irada. Ai, o cara à nuvem tá zoadão. Tico Diamante, você é a florzinha, garoto mais fofa. Olha, paizinho, eu sou uma florzinha, homem. Caros amigos, estamos reunidos aqui hoje para... Para aí o casamento! Eu sou o John Dory, o irmão afastado aqui do tronco. Quê? Barraco, pipoquinha de ankles. Você é o cara da Bronsome. A gente tava ouvindo agora. Tronquinho! Mas isso tudo aí é passado. Tronco, por que você não me contou que tinha um irmão secreto? Corrigindo? Ele é um ex-irmão. Meus irmãos se mandaram e nunca mais voltaram. Tronco, é falta de Sink. A gente cresceu e só tem um caminho a ser seguido. Pé na estrada. Tronco, tá na hora de achar os outros irmãos pra reunir de novo a banda. Hora dos Brons! Vai ser a maior reunião familiar de todas. Bronsome 2.0, reunião Bronsome. Bronsome é a Irmandade Reunida. Bronsome, cadê os Brons? Sei lá, vamos achar ele! Beleza. Tico, tronco, bote esse cara aqui que eu não conheço. O que? A cultura musical. Aí, Tico, tá vendo aquele botão ali? Aquele botão que eu tô aqui me coçando pra não apertar. Aperta. Ah, mas é! Uau! Agita demais, é um bicho. Ah, que viagem. Tico, tá vendo aquele botão ali? Obrigado.